Você percebeu que tá cada vez mais difícil manter a paciência ou a concentração? Quantas vezes você se irritou só com o celular tocando? Estamos perdendo a paciência com coisa boba, não é mesmo? Isso é sintoma da falta de equilíbrio mental. O que é totalmente compreensível, né gente? Depois de tudo que a gente passou nos últimos meses. Isso é tão comum que esse mês temos o janeiro branco. Um mês inteirinho dedicado a mostrar a importância da saúde mental. Se você tem minha joia, segura que tá valendo mais que dólar. Brincadeiras à parte, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou a Adri, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pegue aí sua xícara que a gente vai tomar agora mais um cafezinho no balcão pra falar de tendências empreendedoras e filosofias de vida no tempo de um café. Acordar cedo, dormir tarde, almoçar rápido enquanto resolve um monte de coisa da empresa, jornadas de 10, 12 horas por dia, sem dizer os compromissos fora do trabalho, pouco tempo pra família. Isso te parece familiar? A sua rotina também é assim? Essa jornada é compartilhada por vários empreendedores como você. Eu sei que essa maratona aí, ela é importante. Mas você tem que concordar comigo que ela também pode trazer um monte de problemas. Desde depressão, crise de ansiedade, até a síndrome de burnout. O famoso esgotamento mental. Então, a primeira coisa que eu quero que você que tá aqui comigo faça é... Respirar. Eu sei que você, minha joia 220 volts, também tá num ritmo muito louco. Então eu, como o Dri, que sou, pensei em algumas dicas pra te ajudar a contornar essas situações. A gente sabe que desafios existem e que cada caso é um caso, isso é muito importante. Mas de modo geral, existem aí alguns truques e exercícios pra você colocar na sua rotina que podem sim te trazer mais equilíbrio mental. Vou te falar de cada um deles com todo o meu carinho e todo o meu amor. Só antes, rapidinho, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ouve o nosso podcast, deixa o seu like. Ó, meu primeiro conselho, ele é clichê. Você já ouviu da sua família, dos seus amigos. Mas eu vou dizer de novo que ele é importante e a gente precisa começar por ele. Dormir e comer de forma saudável faz toda a diferença pro seu desempenho. Muita gente acha que o ideal é dormir 8 horas por dia. Outras pessoas acham que é mais, outras menos. A verdade é que cada corpo responde de uma forma diferente, né? Então o segredo é você sentir de quantas horas você precisa pra acordar bem disposto, sem aquela sensação de sono, de que o dia tá passando, você tá se movimentando, mas ainda não acordou. E se você tem problemas de sono, aí o meu conselho especial aqui é antes de dormir, crie uns hábitos pra que você naturalmente comece a entrar naquele famoso modo sono. Quer ver uma coisa boa pra você fazer? Toma um banhinho quente, bem gostoso. Aí depois você toma um chá, coloca uma musiquinha que te acalma. Eu faço isso, dá certo. Qual que é o Paranauê aqui? Quando você começa a criar essa rotina, você mostra pro seu cérebro, você faz ele entender que você tá se preparando pra dormir. Então ele se prepara também. Você vai ver como é que você vai dormir muito melhor, como um bebê. Delícia! Só pega esse exemplo se você tiver a referência de um bebê que dorme, tá, gente? Agora vamos falar de alimentação. Hum, só os taurinos, ó. E eu tinha falado que não ia mais fazer piada de taurino com comida, né? Vamos falar de pratos equilibrados. Aqueles pratos coloridos, cheios de legumes, verdura, proteína. Quanto mais colorida, mais saudável a sua comida. E não esquece das frutas. Eu quero foto desse prato, na minha mesa, até segunda. Outra coisa que você pode colocar na sua rotina, que vai te ajudar horrores, é caminhar. Gente, ter uma caminhadinha de 10 minutos já te ajuda muito a relaxar a mente. E olha só que coisa interessante que acontece. Às vezes é quando você tá lá caminhando, tranquila, tranquila, que você consegue encontrar a solução pra aquele problema que tava te perturbando. Gente, só coisa boa. Mas se você não gosta de caminhar, você pode fazer qualquer outro esporte. Você pode tomar um banho de mar, de cachoeira, se tiver na sua cidade. Qualquer coisa que te ajude a distrair a sua cabeça e, principalmente, a movimentar o seu corpo. Pra quem tem filho, quando você estiver brincando com ele, tenta esquecer um pouquinho dos seus problemas de adulto, gente. Desliga uns minutinhos e vira criança ali com ele. Não é? Minha coisa é linda. Não estranha, não. Não era com você, não. Não é? Tava falando com a sua criança interior. Além de exercícios físicos, outra forma de acalmar a mente no dia a dia é você guardar um tempinho pra estudar, pra ler, pra assistir alguma coisa que te faça feliz. E, consequentemente, isso vai te deixar mais relaxado. Talvez você esteja até aí me assistindo agora pra relaxar um pouco. Vou falar baixinho, pra não te atrapalhar. E eu quero terminar a nossa conversa com pensamento. Uma reflexão. Vamos de reflexão. Já dizia Buda, o que leva à libertação é o caminho do meio. Busca o equilíbrio na sua vida, minha joia. Eu sei o quão importante é pra você buscar os seus sonhos profissionais e o quanto que significa a sua empresa. Só que também pode ser extremamente produtivo você cuidar de você mesmo, da sua família. Esse equilíbrio pode, inclusive, alavancar os seus negócios. Sabe por quê? De cabeça fresca, você é muito mais focado e produtivo. Agora, quando você precisar se acalmar, tem um exercício de relaxamento que é muito simples e que resolve a coisa rápida. Você vai pra um lugar calmo, fica numa posição confortável e fecha os olhos. Aí você vai contar de 1 até 10. Só isso mesmo. E a cada número que você falar, você dá uma respirada bem profunda. E só presta atenção na sua respiração, muito simples. Você vai ver como é que isso aí vai te ajudar a relaxar e a se concentrar. Agora, se a coisa continuar brava e você precisar de mais foco, aí você vai falar o alfabeto ao contrário. Parece zoeira, mas é sério. É isso mesmo, é só do Z até o A. Z. Mas o Z é qual? Y. Qual que é o Paranauê aqui? Quando você se concentra nesse exercício, você estimula o seu cérebro ao mesmo tempo que você tira a atenção dos problemas. Pegou? E não esquece, de cada letra que você falar, você dá uma respirada bem profunda. Se você quiser, pra acompanhar, você pode colocar uma musiquinha relaxante. Vai ser bom, você vai ver. Aí quando você terminar o exercício, você vem aqui e vai fazer o quê? Vai deixar um comentário pra mim, dizendo o que você achou. E agora, minha joia relaxada, eu quero saber o que você faz pra aliviar o estresse da sua rotina diária. Me conta. Se você gostou do papo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Manda pra todo mundo. Ajuda esse povo a se iluminar. Hashtag. Respira. Não pira. Um beijo grande e eu te espero pro nosso próximo café. Ajuda esse povo a se iluminar.